Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo. Eu sou a Simone Chibachi e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Olá, pessoal! Muito bom estar aqui de novo com vocês. E melhor ainda, ter a oportunidade de falar da Shen Pilan, que foi uma das grandes mulheres revolucionárias que a gente conta a história no livro Lutadoras, História de Mulheres que Fizeram a História. Recomendo para vocês conhecerem. Shen Pilan está entre as mulheres vermelhas, que combateram até o fim da vida por um futuro comunista da humanidade. E no caso da Shen, uma mulher que teve que enfrentar privações de todos os tipos em nome de defender o marxismo revolucionário contra a burocracia maoísta na China e a política estalinista, que teve resultados desastrosos não apenas para o futuro da classe operária chinesa, mas também na traição de diversos processos que percorriam o mundo no período entre as guerras e pós a Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar de tudo isso enquanto a gente fala da vida dessa mulher. E para isso, a gente vai tentar ir a fundo no resgate de um dos processos mais importantes do século passado, que foi a Revolução Chinesa. É comum pensar que a única Revolução Chinesa teria sido a de 1949, que levou Mao Tse Tung ao poder. Mas vocês sabiam que aconteceram diversos processos revolucionários na China, como o de 1911, e um que foi muito especial, porque foi muito profundo, que explicaremos hoje. E também o processo de 1926. Quando eu afirmo aqui que foi um dos processos mais importantes do século passado, é porque as lições que a gente pode extrair das enormes lutas operárias e camponesas da China são gigantes. E atuais, até mesmo porque a China é, nesse momento, uma enorme potência dentro do capitalismo. E essa localização tem a ver com os combates vitoriosos e derrotados da classe operária desse enorme país. A luta das trabalhadoras chinesas e dos trabalhadores foi brutal. Mas a gente vai ressaltar o combate principista das correntes trotskistas no seio do movimento operário chinês. Desses combates, Chen Pilan foi a linha de frente. E mesmo com as enormes derrotas que ela viu acontecer, jamais perdeu a firmeza e a certeza das suas convicções. Ela estava munida de uma compreensão profunda da potencialidade revolucionária da classe operária para terminar com um sistema sanguinário capitalista. Bom, agora sem mais delongas, eu quero apresentar as nossas convidadas que vão ajudar a gente a jogar muita energia revolucionária para todo mundo que escuta a gente. A gente está aqui hoje com a minha amiga, Simone Shibashi, uma das primeiras mulheres que me apresentou a Chen Pilan há uns bons anos atrás. Dá um oi pra gente, sim. Olá, muito bom estar de volta. Saudade de todo mundo. Tamo junto. Bem-vinda, sim. Maravilha estar com você. E a gente também está aqui com a nossa sócia de carteirinha, que é a Patrícia Galvão. Dá um oi pra gente, Pathy. Oi, gente. Bom estar de volta. Bem-vinda sempre. Bom, meninas, vamos simbora pra China. Como eu estava falando antes, hoje o nosso podcast está dedicado a Chen Pilan, uma revolucionária chinesa que nasceu em 1902 na província de Hubei. O avô dela era um proprietário de terras e a sua avó, seguindo os costumes da sociedade feudal, matou várias das suas filhas recém-nascidas porque as mulheres eram consideradas um problema e uma fonte de despesa. O pai da Chen foi um professor que aderiu às ideias liberais ocidentais enquanto estudava no Japão. Aos 19 anos, em 1921, a Chen estudava em um internato em Wuhan e lá ouviu uma palestra de Lin Hang-jun, que foi um dos fundadores do PC chinês. E a conclusão que ela tirou dessa palestra foi a de que as mulheres só poderiam ter igualdade em relação aos homens se elas de fato conquistassem independência econômica. Mas as suas conclusões não pararam aí. Ela também se convenceu de que somente com a emancipação do conjunto da classe trabalhadora, as mulheres teriam as condições materiais necessárias para se libertar de toda opressão. A partir desse momento, junto a outras mulheres, ela decidiu lutar ativamente pela emancipação das mulheres, organizando uma associação estudantil e um clube de discussão para debater na escola sobre a liberdade de amar, de escolher com quem quer casar e a liberdade de se educar. Gente, é sério isso que eu vou falar. A China, de 100 anos atrás, estava marcada por uma profunda opressão às mulheres. Um exemplo extremamente dolorido é o conhecido costume de quebrar os pés das meninas chinesas, quando elas ainda eram crianças. E isso era para que elas tivessem sempre um pezinho bem pequenininho, minúsculo, e, consequentemente, não conseguissem sequer caminhar direito, passando uma vida toda de dependência dos homens. Essa tortura foi feita com as meninas em busca do chamado pé de lótus. E esse costume vinha desde o principado de Li e Yu, nos anos 937 a 980. E as mulheres, com os pés quebrados e deformados para que ficassem pequenos, eram consideradas as mais belas. E, por isso, essas mulheres conseguiam se casar. Bom, as jovens que, depois da mutilação, com os dedos quebrados e atrofiados, se transformavam em um fetiche e objeto do amor, depois passaram por diversas coisas, diversas questões, já que elas tinham que viver a vida inteira sentadas, porque elas não conseguiam se equilibrar perfeitamente, e dependiam dos homens para se levantar e para se locomover. Todo o corpo dessas mulheres eram modificados, e esses corpos serviam ao deleite masculino. E o mais incrível, gente, é que essa prática foi abolida depois da Revolução de 1949. Mas as mulheres, com os pés quebrados, seguiram vivas, né? Elas seguiram vivas depois da Revolução. E ainda foram perseguidas na China, na Revolução Cultural, porque os pés de lótus ficaram conhecidos como uma marca do regime imperial. Gente, imagina quanto sofrimento passaram essas mulheres chinesas. Muitas jovens, então, foram levadas à Revolução, porque elas não aceitavam mais esse nível de submissão, porque elas eram submetidas. E a Shemp Lan foi uma dura combatente nesse processo. Fora da escola, como eu estava contando antes, ela formou um grupo chamado Sociedade de Women Readers, que batalhava contra as tradições feudais, pelo direito das mulheres cortarem o cabelo, enfim, e por aí vai. A gente vai falar vários fatos da vida da Shem. Mas para passar logo a palavra para si, eu quero concluir esse primeiro momento contando que ainda em 1921 ela apoiou ativamente a greve dos trabalhadores em Hancur e junto a outros estudantes ela teve na maior manifestação do 1º de maio que já tinha acontecido na China até então. Isso foi no ano de 1922. Em 1923 ela entrou para o PC chinês e em 1924 ela foi enviada para Moscou para estudar na Universidade Comunista dos Trabalhadores do Oriente. Em 1925 ela volta para a China às vésperas da Revolução Chinesa de 1926. Pois é, Ma, muito importante tudo isso porque a Shemp Lan foi uma mulher realmente extraordinária. Ela teve a altura de todas as provas que foram colocadas pela realidade, que não foram poucas, e que realmente para a gente entender muito o que isso significa é importante a gente ver o contexto da China, né? nesse momento. E também ver que a história da Shemp Lan ela é marcada justamente pela história da China que era de intensa luta de classes, né? Típica de uma situação que veio se gestando ao longo dos séculos, culmina aí no início do século XX, mas não se circunscreve apenas a esse momento, né? Como se sabe, o próprio Marx ainda no século XIX, ele dedicou muitas energias para elaborar sobre a importância da luta anticolonial como parte fundamental do combate assedado pelos trabalhadores de todo o mundo. E nessas reflexões que o Marx faz, ele se volta para situações abertas na Índia e na China, né? Então, esses escritos do Marx sobre a China, eles são de inestimável valor para todos aqueles que queiram ser parte da construção de uma estratégia de libertação dos povos oprimidos do mundo. E demonstram, por outro lado, como são ridículas as alegações de que o Marx não pensava a luta dos outros povos que não os europeus, né? Uma coisa aí que está em moda aí de certas figuras pós-modernas falarem a torto e a direito, mas que é uma falácia, né? O Marx, ao contrário disso, desde aí aponta como a dominação imperialista britânica sobre a China foi marcada por capítulos dos mais sangrentos da história, né? A gente tem muitos exemplos. Um deles é a absurda Guerra do Ópio, que foi deflagrada na década de 40 do século XIX. E imaginem vocês se a Inglaterra obrigou a entrada do ópio na China através das companhias das Índias Orientais, que eram voltadas para financiar as expedições marítimas, né? Das quais tinham como resultado o estabelecimento de relações comerciais. Então, eram grandes iniciativas das quais o imperialismo britânico se valeu para explorar outros continentes e povos, né? Então, dessa maneira, frente à demonstração de ausência, de interesse do imperador chinês daquele momento em comercializar de forma privilegiada com a Inglaterra, no século XIX, essa tem a brilhante ideia, né? De forçar pelas armas, através das guerras do ópio, tratados nos quais a China seria obrigada a comprar droga, quebrando a sua economia e viciando a sua população e, dessa forma, rompendo qualquer possibilidade de resistência, né? Tentando romper, pelo menos, porque a resistência aconteceu, apesar disso tudo. A gente vai detalhar isso aqui no podcast. Mas, ao mesmo tempo que o imperialismo britânico fazer isso, ia impondo condições para realizar um verdadeiro saque às riquezas do país, em especial ao chá, às sedas, às especiarias, tão valorizadas pela burguesia europeia da época. Então, esse contexto gerou uma situação insuportável para os trabalhadores chineses, né? Que, ligado à covardia do próprio imperador e da nobreza local, foi incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência. Dessa maneira, foi que a China milenar acabou sendo inserida à força no sistema mundial, como uma semicolônia, né? Isso é, como um país oprimido, explorado pelos imperialismos, em especial naquele momento britânico, né? E como Marx se sentia, em todas as suas reflexões, que o combate contra essa dominação era um tema fundamental para os interesses estratégicos do proletariado inglês, inclusive, né? Já que ele aí cunha a famosa frase de que não pode haver um povo livre que explorasse outro povo. Acho bem importante o que você coloca, Simone, da preocupação do Marx em relação à luta anticolonial e como isso deveria se inserir na luta do proletariado inglês pela sua emancipação, né? Que vai na contramão da propaganda imperialista que buscava convencer o operário inglês que o trabalhador chinês era seu inimigo. Hoje, a gente ainda estuda um pouco, ainda estuda pouco da história da Ásia e da África, né? Ou ainda dos enormes combates da própria classe trabalhadora europeia. E isso se dá principalmente porque a história que é contada para a gente é a história dos supostos vencedores, ou seja, é a história da classe dominante. E nessa história oficial não cabe nem a luta dos trabalhadores, dos povos oprimidos, das mulheres. E mesmo quando a história do Oriente é tratada, né? Ela sempre se dá por um olhar ainda cheio do exótico, né? Do exotismo como de um turista que vai desmendando ali terras selvagens, né? E essa visão xenófoba do Oriente, ela fica expressa inclusive em filmes hollywoodianos, né? Que ou ocidentalizam os cenários, os atores orientais, né? Para ser mais palatável ao gosto do público ocidental, ou ridicularizam a tradição, os costumes, né? Sem, no entanto, questionar nem o caráter de classe, nem a opressão às mulheres chinesas, né? E hoje, com a China ocupando os noticiários, graças às disputas do 5G com os Estados Unidos, pouco se sabe sobre a luta anti-imperialista de 100 anos atrás e as tarefas da classe trabalhadora chinesa, que hoje é a maior do mundo. O primeiro contato da China com o Ocidente, né? Nos remete aos primórdios do capitalismo, né? Com as grandes navegações. Portugal, né? Que também fez o seu passeio por aqui, né? Que era uma das grandes potências nessa época, né? Passa a ocupar uma pequena península no sul da China, chamada de Macau, né? E vai estabelecer ali sua dominação num ponto estratégico para o comércio até agora, nos anos de 1999, né? Na primeira metade do século XIX, como resultado da derrota da Guerra do Ópio, que a Simone falou, vai ser a vez, inclusive, da Inglaterra também ocupar outra ilha importante, que é Hong Kong, que vai ser, essa ocupação vai ser até os anos de 1997. E além dessas disputas imperialistas das nações europeias, né? A região da Manchúria também vai ser disputada pelo Império Russo e pelo Império Japonês. Ou seja, a história da China vai ser marcada por disputas coloniais desde o século XVI. E essa longa história de dominação ela não vai se dar sem resistência, né? A Revolta dos Boxers, por exemplo, que acontece no final do século XIX, vai marcar bastante a resistência chinesa contra os efeitos da Guerra do Ópio e da ocupação colonialista britânica, sendo um levante em que os chineses combatiam as tropas com seu milenar Kung Fu, ou seja, com as artes marciais desenvolvidas por séculos pelos chineses, né? Por isso, inclusive, que se chama, se chamou isso de A Revolta ou Levante dos Boxers, porque eles lutavam com as mãos. Essa revolta, ela foi derrotada, deixou milhares de mortos e o Império Chinês em frangalhos, né? E na virada do século XIX para o XX, a China, que é um dos países mais antigos, uma das tradições mais antigas do mundo, né? era um país de joelhos diante dos imperialismos tanto da Europa, principalmente da Grã-Bretanha, né? Mas isso, tipo, essa submissão e essa resistência, ela também vai, não vai se dar se tem contradições, né? De um lado, a gente vai ter os senhores da guerra, ou seja, os grandes proprietários de terras que mantinham os camponeses sob seu controle, né? Um poder similar ao que seria o senhor Feudal, né? E de outro lado, a gente tem uma burguesia ainda incipiente, né? Sedenta para ampliar o seu poder, inclusive inicialmente se apoiando no avanço imperialista, né? E no meio disso tudo, vai ter uma imensa massa de camponeses, de trabalhadores urbanos, né? E claro, das mulheres. E é fundamental a gente ver que o poder, como o poder político na China, ele estava intrinsecamente ligado ao controle das mulheres, né? Além do pé de lótus que a Maíra colocou, né? As mulheres, elas também não tinham direitos, elas deviam sempre estar submissas, seja aos seus pais, ao marido ou aos pais do marido. Além disso, os senhores da guerra, por exemplo, podiam tomar quantas concubinas quisessem só para satisfazer seus desejos. E não vai caber a mulher escolher quem vai ser o seu companheiro, né? Ela só... O único papel dela é se resignar ao seu destino, né? Inclusive, tem um filme que é muito bonito que chama Lanternas Vermelhas, né? Que foi feito por um cineasta chinês que depois ficou bastante famoso também em Hollywood, que é o Zhang Yimou, que vai tratar dessa China em contradição, né? Entre a modernização e o antigo poder dos senhores da guerra e a relação com as mulheres, com as concubinas, né? Além disso, as mulheres não tinham nenhum direito à propriedade e uma família, por exemplo, que tivesse um filho homem, ele acaba tendo direito a uma porção de terra, algum retorno financeiro, né? Só que se a família tiver uma filha mulher, eles não recebem nada. Então, desde antes da política do filho único, né? As famílias já vão preferir ter filhos homens e isso até hoje. E não é por acaso, inclusive, que a luta das mulheres chinesas contra a opressão da luta revolucionária, né? E, inclusive, a luta das mulheres, né? Se colocar em relação à situação da mulher chinesa vai ser a primeira experiência política da Shen Bila, né? Que vai, que vai, graças à discussão de um, sobre o papel das mulheres na sociedade socialista, né? É que ela vai ser ganha para a militância revolucionária, né? Imagina vocês a coragem da Shen Bila de tomar a decisão de virar militante comunista nesse contexto, né? Com essa situação das mulheres, né? E ela não só vai decidir militar no Partido Comunista Chinês, como ainda vai combater dentro do partido, né? A sua própria direção quando ela vacila, né? E, inclusive, ela vai se alinhando às ideias trotskistas, né? Que depois, mais pra frente, a gente já vai entrar nesse aspecto, né? O que antes eu só queria chamar a atenção dos ouvintes porque essa orientação política da Shen Bila dentro do marxismo era muito importante. O trotskismo, o trotskismo, ele vai aprofundar discussões que foram colocadas pelo Marx a respeito da luta anticolonial, reforçando a necessidade de um internacionalismo operário. E quando ele vai elaborar sobre a teoria da revolução permanente, né? Bastante debruçado sobre os processos de lutas chinesas, né? O trotskismo chama a atenção para a aliança entre a classe operária, que era minoritária, né? Com o campesinato numa luta implacável contra a burguesia nacional-liberal para impor uma ditadura do proletariado em aliança com o campesinato. Ou seja, com a classe operária hegemonizando e acaldilhando a pequena burguesia campesina. O que é o oposto do que fez o Stalin com a política criminosa que orientou o PC chinês a se aliar à burguesia com a sua teoria do socialismo em um só país, né, Simone? É isso mesmo, Pathy. E a gente vai detalhar um pouco melhor como o Stalin foi parte de um desastre na China já em 1926. Mas antes disso, tem um complemento que é muito importante ao que você estava colocando, que a gente precisa ter em mente, né? Tanto quando a gente avalia o papel do Stalin, como quando a gente pensa estrategicamente a própria dinâmica de classes, né? Que é o papel cumprido pelas burguesias nacionais dos países de desenvolvimento capitalista atrasado. As burguesias desses países que a gente chama de países semicoloniais, tais como foram as chinesas, né? Do século XIX, início do XX e uma série de outras, elas são extremamente visi-covardes frente ao imperialismo. E quando a gente usa essas categorias, a gente não está fazendo um mero juízo de valor. A gente está retomando uma definição científica das relações econômicas, políticas e sociais que marcam essas burguesias desde o seu surgimento histórico, né? O Trotsky, sobre esse tema, tinha analisado as características fundamentais dessas burguesias e ele demonstrou como elas já nascem e encontram-se absolutamente subjugadas, né? Por mil e um laços ao capital estrangeiro, ao capital imperialista. Por isso, essas burguesias muitas vezes se destacam por uma relativa debilidade em relação ao proletariado nacional, né? Ela é uma burguesia que está prensada entre os interesses do imperialismo e o seu próprio proletariado, né? Então, isso termina dando como resultado a formação de governos e regimes que são muito instáveis e que costumam oscilar entre esse capital imperialista e os interesses do próprio proletariado em nível nacional. O que pode fazer com que esses governos e regimes assumam faces autoritárias ou bonapartistas, né? Então, nas palavras do Trotsky, isso pode levar a que tais burguesias possam ser um instrumento do capital estrangeiro atuando, nesse caso, contra o seu próprio proletariado ou ainda que elas tentem manobrar o seu povo, o seu proletariado até chegando a dar algumas concessões, né? Mas o fundamental é que seja lá qual for a constituição específica de cada forma de poder da burguesia nacional de um país determinado pelo desenvolvimento capitalista atrasado, a chave é que em nenhuma hipótese essas burguesias podem cumprir um papel independente e resolver as questões mais centrais da sua própria revolução burguesa. Me explique, tá? Se a gente pegar um exemplo que é a questão da divisão das terras agrárias que a burguesia francesa resolveu com a Revolução de 1789 e que até hoje em pleno século XXI é uma demanda que não foi realizada por exemplo no Brasil, entendeu? Mas por que isso aconteceu lá na França? Porque a burguesia lá é imperialista, né? Então ela resolveu uma demanda que é típica da Revolução Burguesa. A burguesia chinesa do início do século XX ela era igualmente débil e serviu a qualquer outra burguesia dos países de desenvolvimento capitalista atrasado, né? E a imensa demanda por exemplo da Unificação Nacional Chinesa que era um alvo enfim de incessantes confrontos dos senhores da guerra esses senhores da guerra que a Pátia aqui explicou que eram os grandes detentores das terras eles não conseguiam sequer instaurar um país único eles não conseguiam determinar a sua fronteira eles não conseguiam sequer resolver essa questão fundamental que é qual o território nacional e sob o mando de quem ele está então você imagina se essa questão fundamental eles não resolviam quem dirá as mais elaboradas, né? Então frente a essa situação quando a gente tem ali a descoberta entre muitas aspas, né? da China pelo imperialismo britânico que tinha aí toda essa série de questões ainda pendentes da sua Revolução Burguesa o imperador chinês ao se negar a cooperar com a Companhia das Índias Orientais como eu tinha dito abre uma perspectiva para que a China seja aí invadida, né? e perde diversas guerras, né? Fundamentalmente porque o imperador que era essa proto-burguesia chinesa ele tinha mais medo da mobilização das próprias massas chinesas na medida em que ele estava cindido ali num contexto de guerra interna entre os senhores da guerra uma série de conflitos uma burguesia muito dividida também e isso fazer com que o poder central temesse mais a mobilização dos próprios trabalhadores contra os invasores numa possível guerra contra a ocupação porque essas armas poderiam se voltar contra eles mesmos do que os próprios invasores então assim a gente tem uma situação muito complexa que faz com que depois isso se transforme em uma série de invasões a manchúria que a Pat já mencionou uma série de ocupações enfim a ocupação japonesa que foi muito traumática para os chineses que foi diretamente patrocinada pelo imperialismo e a resposta da burguesia chinesa sempre foi de alguma maneira mesmo depois a gente vai explicar direitinho como o Kuomintang que é o partido nacionalista chinês respondia tudo isso o partido da burguesia nacionalista mas o que a gente vê justamente é que eles não seriam capazes de resolver as demandas do seu povo e da classe trabalhadora chinesa a improfundidade sempre chega um momento em que eles terminam aceitando essa dominação e isso é muito importante da gente ter em mente porque isso se traduz de uma forma bem concreta se a gente pega essa virada que é muito dramática do século XIX para o século XX na China mais precisamente em 1911 que é quando se dá o primeiro momento da revolução chinesa a Mayra tinha falado que a revolução chinesa não foi só 49 e ela está coberta de razão porque esse processo ele começa em 1911 depois da derrota da revolta dos boxers e nesse momento se derruba a dinastia King e se proclama a República da China esse processo ele foi chefiado por uma figura chamada Sun Yat-sen que foi o fundador do Kuomintang esse partido da burguesia liberal nacionalista que acaudilhou nesse momento esse processo de 1911 e ele foi instaurado como o primeiro presidente das províncias unidas da China o Kuomintang ele foi considerado de uma forma desastrosa e tremendamente equivocada como a direção natural da revolução chinesa pelo Kuomintang a mando do Stalin e do PCA chinês do partido comunista chinês porque qual é a lógica do povo do Stalin e do partido comunista a gente está sendo ocupado e invadido pelo imperialismo então a burguesia nacional tem interesse também de lutar contra o imperialismo então é ela que tem que dirigir esse processo isso vai se mostrar absolutamente falacioso num país como a China isso vai ter consequências desastrosas porque essa revolução que se abre em 1911 ela não se fecha pelo contrário ela abre um momento muito intenso de luta de classes a gente vai ter todo o processo de 1926 a comuna de Xangai uma série de outros capítulos mas ao contrário de nesse momento haver uma vitória da classe trabalhadora chinesa que é o que poderia se dar se a revolução burguesa que a burguesia mesma não poderia resolver se transcrescesse para usar a palavra do Lenin em socialismo você teria desde então a possibilidade de uma vitória muito profunda da classe trabalhadora chinesa mas não sob a orientação oportunista do PC chinês sob a tutela do Stalin o que se tem é uma orientação no qual o partido comunista deveria se submeter politicamente ao Comintang que não só não assegura a vitória como ainda abre um caminho para perseguição e posterior assassinato de uma série de militantes de enfim ostracismo imposto pelo Comintang contra os comunistas nossa assim ouvindo você falar primeiro que assim né tipo quando a gente fala dos crimes do stalinismo tipo quando a gente aprofunda dessa forma vai ficando cada vez mais claro acho que nesse episódio o pessoal vai conseguir ter muita clareza do papel do stalinismo na China mas também eu fico pensando né como a burguesia é medrosa né cagona pra falar um bom termo e morre de medo da classe trabalhadora né tipo então essa é uma coisa né e a outra coisa que quando a gente fala das burguesias semicoloniais é meio difícil não citar né a burguesia brasileira como exemplo né porque assim cara é incrível como são capachos do imperialismo né e a gente percebe isso todo dia e ainda por sermos caras tem a cara de pau de falar que eles são os defensores da pátria enquanto eles entregam assim o país totalmente pro capital estrangeiro né então assim tipo realmente é uma característica comum da classe burguesa ser dessa forma né principalmente nos países semicoloniais né e na China e os seus processos né diversos né seus processos revolucionários né essa confiança que foi alimentada pelo PC chinês na burguesia nacional levou a verdadeiros massacres da classe operária chinesa né que como a Si falou foi uma classe trabalhadora que ficou refém do com o Mitang e se viu derrotada mais de uma vez né então nesse marco eu acho que é importante a gente localizar as lutas políticas que estavam sendo travadas na União Soviética ainda antes do Trotsky ser expulso pelo estalinismo e os combates que se seguiram né contra as posições do Stalin tanto pela oposição de esquerda fundada pelo Trotsky em 23 e que durou até 1928 mas também como tudo isso né que se discutia na União Soviética teve um reflexo fortíssimo na China né sendo que a Shempiland foi uma revolucionária que teve na linha de frente na defesa das ideias do Trotsky contra a política de traição da Terceira Internacional em primeiro lugar eu queria destacar o combate a teoria absurda do estalinismo que foi a teoria do socialismo em um só país é verdade gente ó o Stalin ele não teorizou quase nada na vida toda dele mas essa teoria medíocre ele fez né teve peso e até hoje atrai alguns setores assim pra poder enfim que defendem isso do socialismo em um só país e assim obviamente defender o socialismo em um só país é um choque direto com a concepção revolucionária do Lenin né mas pra levar essa discussão à frente o estalinismo ele dizia simplesmente que nove décimos das tarefas revolucionárias na União Soviética já tinham sido cumpridos né logo da tomada do poder imagina gente o quanto isso desarma a classe trabalhadora né porque se quase tudo já foi feito né a gente pode ficar sossegado aqui esperando o comunismo chegar né então assim é bem absurdo mesmo defender essa teoria né e a gente sabe né a começar pelo Lenin né que já defendia isso né que a tomada do poder em um país como a União Soviética tinha que estar a serviço de derrotar as burguesias internacionalmente né sendo que enfim o capitalismo né é uma cadeia global e por isso né a revolução russa também era um elo de uma cadeia revolucionária global né mas o oposto disso o estalinismo teve uma linha de calúnia e perseguição a todos que eram críticos às traições do Stalin né isso em nome de manter o socialismo em um só país e foi assim que aconteceu na União Soviética onde além da expulsão do Trotsky aconteceram os processos de Moscou e o extermínio físico de toda a direção do partido bolchevique e da vanguarda da classe trabalhadora e na China isso aconteceu na União Soviética com um nível de revolução que a gente viu né acontecer lá em 1917 então imagina na China os efeitos que enfim essa política teve foi assim muito importante né e pra combater essas traições do Stalin se formou né uma série de simpatizantes e cestões também de gente que queria se ligar à oposição de esquerda do Trotsky em vários partidos comunistas no mundo e na China isso não seria diferente né a Shemp Lan escreveu em 1965 um texto né que a gente tá usando além do lutadoras né a gente tá usando também bastante aqui pra pra fazer esse episódio foi um texto de presente de aniversário pro seu companheiro de vida que tava completando 70 anos em 1965 e ele foi um forte combatente trotskista durante 40 anos né esse chinês se chamava Peng Xiu Tse e ele foi um jovem que aderiu ao PC chinês logo no início dos anos 20 mas ele não fez isso cegamente né porque já em 1926 ele começou a questionar a linha da como interna pra revolução chinesa né justamente a linha de unidade com a burguesia né e falando até melhor a linha de que o PC chinês não tivesse nenhuma autonomia frente ao Comitang do Chiang Kai-shek né e ele falava isso sem conhecer ainda a existência da oposição de esquerda na União Soviética ele dizia o seguinte né abre aspas aí pro Peng Xiu Tse a revolução chinesa é atualmente uma revolução nacional democrática mas que essa revolução não se limita de maneira alguma aos ideais nacionais e democráticos ela transforma-se gradualmente em uma revolução socialista fecha aspas e depois ele segue em 1927 com a mesma ideia né abre aspas de novo pro Peng finalmente deve-se entender que a revolução nacional não é a última etapa da revolução não é mais do que um caminho em direção à revolução socialista a emancipação final e verdadeira da humanidade depende unicamente da construção da sociedade comunista o objetivo último do leninismo é conduzir toda a humanidade da opressão de numerosas sociedades à liberdade do comunismo assim a revolução permanente pode ser compreendida no sentido de um processo que se dirige diretamente da revolução nacional à revolução proletária fecha aspas em 1929 gente o Peng Shutze através de estudantes chineses que acabavam de voltar de Moscou finalmente se liberou da existência da oposição de esquerda e das ideias defendidas pelo Trotsky inclusive sobre a China até aí ele não sabia do que o Trotsky estava defendendo lá qual era o combate que ele estava dando então a partir daí dele saber isso ele começa a organizar efetivamente uma corrente trotskista na China e assim rapidamente eles reúnem num primeiro momento cerca de 50 quadros chineses para construir a oposição de esquerda dentro da China as discussões foram muito acaloradas e sacudiram realmente o PC chinês e 80 quadros do partido se juntaram à oposição com uma repercussão que imagina em todo mundo era o stalinismo fechando tudo o que acontecia para o mundo inteiro e de repente na China se constrói uma corrente trotskista desse tamanho o Peng Shutze acompanhado da Shemp Lã fundou a Liga Comunista na China e eles atuam nesse momento em defesa do armamento da classe trabalhadora contra a invasão japonesa muitos militantes quando conheciam as posições do trotsk se juntavam à oposição que vinha se desenvolvendo de forma crescente com publicações próprias com influência além disso eles fizeram várias traduções dos livros do Marx de livros do Lênin então quando acontece a terceira revolução lá em 1949 o Peng Shutze caracteriza esse processo como uma revolução deformada já que o regime que foi estabelecido a partir dessa revolução era uma verdadeira burocracia que se colocava acima das massas dos trabalhadores a gente vai falar mais do Peng Shutze ao longo dessa conversa mas ele sofreu várias perseguições assassinato dos seus companheiros calúnias de todo tipo e seguiu mesmo depois de ter sido obrigado a deixar a China como um defensor impacável do trotskismo a Shemp Lã conta nesse texto que eu citei que se chama Meus Anos Transcorridos ao lado de Peng Shutze que mesmo depois de diversas derrotas o Peng defendia nas palavras dele mesmo abre umas aspas aí de novo defendia que devemos elevar o nosso próprio nível através do estudo do marxismo não é somente uma necessidade absoluta para dirigir a revolução como também é a arma mais eficaz para resistir às decepções que sobrevêm num período contra-revolucionário fecha aspas para o Peng o que mostra aí como apesar de tudo o cara foi até o final na defesa do trotskismo é isso aí mesmo Maíra e assim só complementando essa síntese que você colocou da trajetória do Peng Shutze a gente tem que lembrar que ele estava travando um combate muito importante dentro do Partido Comunista Chinês ele já tinha chegado a definições próximas em vários textos próximas a essa que você explicou ele deixou uma série de textos que são provas do combate que ele vinha dando isso se vê por exemplo no debate que ele teve com outro dirigente do Partido Comunista Chinês que se chamava Shen Tu Hixiu Shen Tu Hixiu que escreveu estou tentando aqui dar um sotaque chines mas não está pois é mas esse dirigente do Partido Comunista Chinês ele escreveu um artigo que chamava a Revolução Nacional e as Classes Sociais e nesse artigo esse Shen depois de ter analisado as Classes Sociais na China sua relação de forças ele chega a uma conclusão ele diz que somente a burguesia pode dirigir a Revolução Nacional Chinesa e aí ele alega que isso se dá porque por um lado o caráter dessa revolução é naturalmente burguesa e por outro lado porque o proletariado está em número menor do que outros setores sociais e faltam para eles os conhecimentos necessários para dirigir a revolução enfim é uma coisa bastante senso comum se você for parar para pensar que vai na contramão do que aconteceu de fato na China e que o Trotsky já tinha rompido essa visão de que a revolução burguesa nos países capitalistas atrasados deveria ser dirigida pela própria burguesia porque ele já tinha demonstrado na teoria da revolução permanente que nesses países a burguesia não consegue realizar a sua própria revolução burguesa então assim justamente por todo aquele fator que a gente tinha falado ela já nasce submissa ao imperialismo já nasce ali sem conseguir ter uma posição independente então a companheira do Pen Shutze a Shen Pillan que a gente está narrando aqui um pouquinho da história dela ela vai contar como esses conceitos do Shen eles causam uma confusão muito grande dentro do Partido Comunista Chinês e que o Peng mesmo não tendo mencionado o Shen ele elaborou importantes artigos que eram muito críticos e demoliam essa posição de que a revolução burguesa na China seria dirigida pela burguesia um desses artigos que é um artigo de 1925 ele analisa em detalhe as bases econômicas e os interesses de todas as classes sociais na China desde a burguesia isso é os banqueiros os comerciantes os industriais passando pela pequena burguesia pelos artesãos pelos camponeses pelo proletariado e a partir dessa análise o Peng mostra com muita categoria com muita força que a burguesia chinesa incluindo os capitalistas industriais dependiam direta ou indiretamente dos imperialistas assim como os senhores da guerra chineses não podiam organizar a luta contra esses últimos porque eles tinham ligações ligações muito profundas ligações de interesse e que para existir de fato o triunfo da revolução nacional na China de emancipação nacional em relação à ocupação imperialista ao julgo imperialista era necessário que uma outra força social se colocasse em movimento justamente porque só a classe trabalhadora poderia ter independência o suficiente para levar isso até as últimas consequências mas a burguesia tinha muito medo do proletariado então por conta disso a burguesia se revelava inevitavelmente reacionária e isso se demonstrou muitas vezes na história da China e na história da luta de classe internacional também não só da China mas na China daquele momento a gente tem um exemplo bem concreto que é o Massacre dos Comunistas que acontece em 1927 pelas mãos do Kuomintang que é o partido da burguesia nacionalista chinesa como a gente já falou aqui e internacionalmente a gente tem desde o início do século XX incontáveis derrotas protagonizadas por essa orientação nefasta de ligação e aliança da classe trabalhadora com a burguesia nacional em nome de combater o imperialismo são muitos exemplos que a gente poderia dar aqui e esse não é um patrimônio apenas da tradição do PC chinês ele abarcou inclusive toda a tradição estalinista toda a política de frente popular adotada pelo estalinismo inclusive após o momento ultra esquerdista da terceira internacional e a gente tem aí uma série de capítulos nos quais essas frentes populares que para o ouvinte que não conhece são frentes políticas formadas tanto por organizações de esquerda junto com alas da burguesia em momentos de intensa luta de classes para salvar o poder da burguesia para desviar o processo da luta de classes essa foi uma política que foi protagonizada por exemplo para derrotar por dentro a própria revolução espanhola da década de 30 e o Stalin aprovou inclusive em nome dela ajudou a desarmar a própria resistência dos revolucionários então assim tem consequências terríveis nefastas se faz perder uma grande possibilidade de vitória e isso coloca em xeque totalmente uma noção que veio se disseminando através de certas figuras das redes e tal na internet que tentam vender uma ideia que é uma falsidade absoluta de que o Stalin era um grande estadista sabe de que tudo que ele fez acordo com o Hitler enfim todas as capitulações do Stalin seria porque ele era um grande estadista na realidade quando você vê a orientação que ele deu como essa do Comintang que a gente vai explicar melhor aqui agora isso você só pode achar se você não conhece a história porque nos momentos principais de grande embate da luta de classe internacional incluindo aí diversos processos revolucionários a orientação do Stalin da Comintere de toda essa concepção estratégica vinda do Stalinismo só pode levar a derrota ela mina a independência de classe do proletariado isso que você coloca Simone eu acho que fica bastante explícito na política que foi defendida pelo PC chinês sob a orientação da terceira internacional do Stalin na China que é de forma semelhante a Rússia conviviam ali a exploração extensiva do campo relações feudais com cidades onde vai florescer grandes indústrias concentrando milhares de operários e operárias como em Shanghai essas condições objetivas junto com a existência de um jovem proletariado concentrado nas cidades faziam com que na China as possibilidades reais de resolver as tarefas nacionais que eram a unificação e a libertação nacional a reforma agrária e os direitos democráticos em geral estivessem nas mãos da classe operária como na Rússia em 1917 essa era a opinião da Shen Billan e também do Peng Chutze no entanto o jovem PC chinês foi muito condicionado pela internacional comunista que vai defender que como a China tinha que se enfrentar que defendia que como a China tinha que se enfrentar com armas com o imperialismo a burguesia nacional e o seu partido que é o Kuomintang seriam aliados nessa batalha uma desorientação que cobra um preço muito grande em vidas de militantes comunistas ao aceitar a ordem de se subordinar ao Kuomintang isso vai selar o destino trágico da classe operária chinesa e da revolução mundial no texto que a Maíra já citou meus anos transcorridos com Peng Chutze ou ao lado de Peng Chutze depende da tradução a Shen Billan ela vai nos contar que ao ter aceitado essa ordem os dirigentes do partido eles vão mudar de posição e vão se orientar mais à direita o Mao Tse Tung por exemplo vai escrever um artigo intitulado o golpe de estado de Pequim e os mercados onde ele empurrava a burguesia a se sublevar contra o partido e a colaborar com eles em Xangai para fazer avançar a revolução quanto maior fosse a unidade dos mercados de acordo com o Mao Tse Tung mais forte era a sua capacidade de dirigir as massas em todo o país e mais curto seria o tempo necessário para o êxito da revolução é um erro crasso né Pathy porque se a gente pega aí o desenvolvimento dos acontecimentos a gente vê que o Mao Tse Tung estava também sendo outro grande estatista da derrota né porque não foi isso que aconteceu né a gente tem que ter em mente que era um momento dramático em que uma estratégia correta era fundamental dado que os trabalhadores na China podiam ter vencido e com essa orientação isso era impossível né só para dar uma ideia aí para os nossos ouvintes dos intensos fenômenos da luta de classe que abriu a possibilidade da vitória do proletariado chinês entre os anos de 25 e 27 aí por exemplo que se desatam vários movimentos né o movimento 30 de maio é muito importante porque ele ativa a resistência contra o imperialismo e os senhores da guerra ao mesmo tempo né então a gente tem aí uma situação no qual através de todo o país e não é um país pequeno é a China né entre 1925 e 1926 os operários os camponeses os estudantes as mulheres os diferentes setores da pequena burguesia foram parte dessa onda revolucionária né eu estou separando propositalmente o ano de 27 que é justamente o ano em que o Comintang resolve reprimir os comunistas né mas até então antes disso tinha aí uma unidade importantíssima muito potente que poderia ter levado a uma vitória né inclusive chegando a constituir sovets enfim uma série de fenômenos muito radicalizados muito profundos né e cada vez que se abria uma situação desse tipo que era motivada por esse tipo de acontecimento né por exemplo na luta desses setores contra o senhor um dos senhores da guerra muito importante na China que se chamava Feng né ou a invasão da Manchúria pelos japoneses também suscitou um grande processo de mobilização ou mesmo um massacre que foi protagonizado né em 18 de março em Pequim contra centenas de milhares de pessoas que se manifestavam lá na rua de Xangai enfim cada um desses episódios né que foram sendo impostos aí pela luta de classes no interior da China abria a possibilidade de um contra-ataque né abria a possibilidade de uma organização superior da classe trabalhadora né a gente tem por exemplo uma emocionante manifestação de protesto né justamente contra esse massacre que ocorre em 18 de março que é um processo que acontece em Xangai e que tem como resultado um golpe de estado no dia 20 de março no cantão né e isso só mostra como a situação era convulsiva porque nesse momento o Xangai Shek que é um dos principais dirigentes do Kuomintang né ele é um representante da burguesia com quem o partido chinês tinha colaborado dentro do Kuomintang ele aproveita toda essa situação e ele mostra suas reais intenções né então a partir de 26 depois de todos esses fenômenos da luta de classes que eu citei você tem aí um momento de viragem que é o acontecimento que chegou né pra quem tava botando fé ali no Kuomintang como um raio em céu sereno e que terminou pegando todo o partido comunista desprevenido né pela desorientação anterior e paralisou de fato o partido né a Pen a Chen Pilan ela conta como a militância né os membros do partido comunista da região de Xangai eles foram pegos de surpresa né pelo golpe dado aí pelo Xangai Shek pelo Kuomintang né eles ficaram totalmente desorientados e ela vai narrando como essa desorientação no dia seguinte ao golpe né depois que o comitê regional de Xangai analisou a situação convocou os militantes pra uma reunião enfim mais de 100 pessoas né a gente tem que lembrar que era um momento também que não é como hoje que a gente pode se mobilizar assim fazer ato publicamente então 100 pessoas era um número razoável porque eles não representavam só eles mas as instâncias do partido né elas foram lá escutar o informe do Pen sobre o golpe do Cantão né e qual afinal de contas era a opinião do comitê central do partido comunista chinês né e no final da reunião quando elas entenderam de fato a situação e que isso era um resultado da orientação de apoiar o comitê elas ficaram indignadas elas tinham assim total acordo sobre o significado da natureza reacionária da burguesia já sabiam disso e que os comunistas tinham que superar de uma vez por todas a posição oportunista de apoiar o comitê uma posição que a gente já disse mas não não nos cansamos de frisar que foi orientada por Moscou foi apoiada por Moscou né e os militantes queriam lutar firmemente pra acabar com essa posição oportunista do lado do proletariado né então nesse texto que a Mayra falou né que a Shein escreve sobre esses dias dramáticos ela conta justamente como tinha um clamor muito importante no interior do partido pra reconsiderar a colaboração política do partido comunista chinês com o comitê né colocando assim em primeira ordem o problema da política que o partido teria que ter em relação a essa organização burguesa né os militantes eles exigiam que o CC encontrasse uma via né e um meio de ter a cabeça do Jean Caixé que eles estavam assim pé da vida e eles estavam tomando assim de uma vez por todas a consciência do que tinha acontecido né que eles apoiaram a burguesia e os seus chefes né a burguesia nacionalista e no primeiro momento essa burguesia dá um golpe contra os comunistas né cerceando enfim toda a possibilidade de existência do partido comunista né depois de uma análise crítica o CC ele vacila tudo mas ele decide um contra-ataque no entanto assim não é um contra-ataque que vai até as últimas consequências né depois conforme a gente for falando aqui da história do movimento trotskista né criado aí e pelo Peixote ser pela Shempilan aí a gente vai ter uma noção de como esse combate não acaba aí né pelo contrário ele se inicia aí com mais determinação não pois é as consequências dessa política né elas vão ser desastrosas para a classe trabalhadora chinesa e esse texto da Shempilan né conta também que depois da partida do Peixote do cantão né retornando para Xangai no começo de junho de 26 o comitê central do partido comunista chinês foi forçado a adotar a política da comitê de submissão a Chiang Kai-shek né um dos dirigentes do Comitang com a ajuda do Borodin né que era um enviado do Stalin à China né o Chiang Kai-shek vai consolidar a sua ditadura militar sem obstáculos manipulando ali todo o aparato do comitang a administração e o exército para os seus próprios fins né e nomeando a si mesmo para o posto de comandante chefe para empreender a expedição do norte né e frente a crescente ameaça o comitê central do PC chinês considerou necessário corrigir a política de subordinação e aí em junho de 26 acontece uma reunião do comitê central o Shen Tzu é difícil o nome Shen Tzu e o Pen Tzu Tze deram uma proposta para pôr fim a colaboração interna ao comitang né para substituir uma colaboração de partido a partido liberando assim o PC chinês do jugo do comitang eles vão propor também pôr em prática a política afirmada pelo PC de dirigir a revolução dos operários e camponeses ainda que o plano proposto não tenha sido adotado a maioria dos membros tiveram acordo em submeter a consideração da comitê né da comitê e a comitê criticou duramente e rechaçou esse plano né o PC chinês então não tinha outra alternativa se não obedecer as ordens da internacional e continuar sua política oportunista né isso significava que o PC chinês devia mobilizar o conjunto dos operários e dos camponeses para apoiar a expedição do norte comandada pelo Chiang Kai-shek né é a partir dali que os operários estavam obrigados né a não violar os direitos de propriedade burguesa né negava-se aos camponeses o direito de tomar posse das terras das mãos do latifundiário dos latifundiários né sobre o pretexto de que era cedo demais o PC chinês ele não podia fazer nenhum trabalho de propaganda entre as tropas do Comitang ou organizar algo nas fileiras do Comitang né em particular o PC chinês não podia não podia não devia instaurar a sua própria estratégia baseada nos sovites de operários camponeses e soldados porque isso ameaçava prejudicar a colaboração entre o Comitang e o PC chinês e constituiria uma louca aventura que superava a etapa da revolução nacional né a revolução chinês então foi levada passo a passo por orientação da internacional comunista foi levada passo a passo a um beco sem saída no caminho da sua destruição essa é a política do Stalin levada até o final não gente assim é muito absurdo eu fico inconformada imagina bem é absurdo é revoltante imagina bem essa situação revoltante sim tipo você é um comunista a revolução russa acabou de acontecer as suas lições estão na cara do mundo né e servem para a classe trabalhadora e também para a burguesia aí tem um baita movimento revolucionário no seu país e a direção do partido comunista simplesmente abre mão de organizar a força da classe operária em nome de fazer conchavo com a burguesia tipo assim sem palavras né o PC chinês tinha que atuar com o Comitang né como a Pathy falou era proibido de fazer propaganda comunista né então assim realmente não existia disputa era só concessão mesmo né eu fico assim alucinada de raiva de saber que o Stalin inclusive ele nomeou o Chiang Kai-shek como membro honorário do partido comunista russo tipo assim não é sem noção né é absurdo a gente tem que falar mesmo porque é uma história que tem que ser conhecida né mas justamente tem lógica né pro Stalin né porque enfim ele tava dirigindo os comunistas no mundo inteiro diretamente pro abismo né então assim existia uma uma discussão é essa é a conclusão existia uma discussão séria de que o modelo russo não podia ser implementado na China por suas particularidades nacionais né a questão do atraso chinês e tudo isso mesmo com um proletariado ultra concentrado e combativo né eles ainda discutiam que a burguesia tinha que dirigir a revolução porque as tarefas eram democráticas e se tratavam né como vocês já falaram aí da distribuição das terras e etc né o mais incrível gente é que tem hoje gente hoje na verdade que fala que o Brasil também né também a revolução brasileira tem que ser dirigida pela burguesia imagina a situação nossa senhora como lascado pois é né imagina mais do que lascado né imagina o velho da Havana dirigindo a revolução o velho da Havana e o Temer é não sem condições mas frente a isso né que tava rolando na China o Peng Shuzze né ele escreveu um texto em 1927 onde ele perguntava né abre aspas pro título do texto aplica-se o leninismo às especificidades nacionais da China e ele mesmo respondia a revolução chinesa é atualmente uma revolução nacional democrática mas que essa revolução não se limita de maneira nenhuma aos ideais nacionais democráticos transforma-se gradualmente em uma revolução socialista né fecha aspas o PC chinês por orientação da Comitê inventou uma nova lógica que foi chamada é a lógica né do bloco das quatro classes ou seja operários camponeses pequena burguesia e burguesia que deviam levar adiante um governo de coalizão que devia ser representado pelas diversas classes sociais uma política que se mostrou na prática como anti-operária anti-componesa anti-soviet e até hoje o estalinismo trabalha com esse tipo de concepção traidora da classe operária né a gente vê por exemplo hoje no Brasil ressurgir dos defensores da tradição estalinista né e essa tradição é justamente a de serem coveiros dos processos revolucionários no mundo inteiro pois é né Mayra eu acho interessante esse o estalinismo que está surgindo porque assim os momentos críticos as coisas mais falaciosas as coisas mais absurdas eles não têm como explicar assim eles simplesmente colocam todo mundo que critica como se estivesse fazendo um juiz de valor ou como se não entendesse que o Stalin e o Mao Zedong foram grandes estadistas aí eu fico me perguntando né como pode um grande estadista pelo menos assim estadista da classe trabalhadora né porque é disso que se trata porque se for para ser estadista de um estado de outra classe a gente não está interessado né mas assim como pode um grande estadista achar que um bloco das quatro classes né que unifica operário camponês pequena burguesia ou seja todas as alas todos os setores sociais que não tem o poder econômico nem político e junto com quem tem o poder político e econômico né ou econômico em alguns casos só que é a burguesia e pode unificar esses interesses irreconciliáveis eu não sei como isso pode ser considerado um grande estadista mas enfim né isso foi só um preâmbulo para dizer que justamente né o Peixote voltando lá a China ele sempre pensou como você mesma disse a história deu razão para ele a todo momento que limitar a revolução chinesa a esse estágio de revolução nacional e aprisionar essa revolução a dependência da colaboração entre o Comintang né e o Partido Comunista Chinês era um absurdo que não estava de acordo com a experiência histórica da revolução de outubro na Rússia mesmo né e ele estava coberto de razão então assim foram vários os escritos que ele tem para debater esse tema para dar um exemplo em 1927 ele também escreveu um artigo em que ele criticava esse raciocínio falso né justamente que você está falando de que as particularidades nacionais da China seriam tão diferentes das da Rússia que o leninismo seria inaplicável na China que é uma coisa que os estalinistas falam até hoje né para tentar justificar o socialismo num só país e o Peng já naquele momento ele analisa em detalhe as condições sociais né e econômicas da China relação de força entre as classes a posição internacional da China no sistema né ele observa que tem a partir de toda essa análise mais semelhança com a Rússia diante da revolução de outubro do que a diferença do que diz respeito à dinâmica da potencial revolução né e aí é que ele conclui que se podia esperar que a revolução chinesa sim seguisse o modelo russo e que o leninismo era perfeitamente aplicável à situação chinesa ele vai dizer por exemplo que a revolução chinesa era uma revolução nacional democrática mas que essa revolução não estava limitada de forma nenhuma aos ideais nacionais democráticos ela tinha que se transformar gradualmente em uma revolução socialista né e uma perspectiva muito semelhante a que o Trotsky tinha elaborado então no início do ano de 27 quando a revolução tinha alcançado um estado muito crítico na China o Pei Chutze mostra que a tendência ao compromisso né aqueles que defendiam o compromisso reacionário com a contra-revolução já burguesa representada pelo Xangai Xec ia acabar levando a derrota da revolução e as conclusões do Peng elas foram adiantadas duas semanas antes que os operários de Xangai saíssem vitoriosos aí no que foi o auge desse processo revolucionário que foi o levantamento armado de 21 de março de 1927 as posições que ele defendeu cinco semanas antes desse golpe do Xangai Xec que aconteceu em 21 de abril quando ele massacra todo esse processo que acontecia em Xangai massacra as massas revolucionárias já colocavam muito claramente qual era a dinâmica que a revolução devia ter essa previsão do Peng ela se revela absolutamente exata os trabalhadores de Xangai para que os ouvintes tenham uma ideia eles organizaram uma insurreição armada nesse dia 21 de março de 1927 é justamente resposta ao avanço da expedição do norte ou seja ao avanço do próprio Comitang no dia seguinte eles ocuparam a cidade inteira com exceção das ocupações estrangeiras porque a correlação de forças não chegava tanto mas o que é importante é que se organizaram cerca de 2 mil piquetes armados para manter a organização ou seja uma verdadeira comuna em Xangai e os operários eles foram para os sindicatos e se voltaram ao Partido Comunista Chinês abrindo a perspectiva de se instaurar em um regime verdadeiramente proletário e se vamos supor se só nesse momento nesse momento chave nesse momento fundamental vamos supor que o Partido Comunista Chinês tivesse tido a orientação equivocada em todos os momentos desde 1925 mas se só nesse momento o Partido Comunista não tivesse sido controlado pelo Comuniter se ele tivesse podido seguir suas próprias convicções como o Peng defendia lembrando que o Peng era dirigente do Partido Comunista Chinês que estavam baseadas nas lições tiradas da Revolução de Outubro da Rússia e nas suas próprias experiências se os operários tivessem sido conduzidos vamos dizer assim de maneira firme tivessem conseguido atrair a direção e a simpatia dos soldados se eles tivessem conseguido organizar os soviets os conselhos de delegados que representavam os operários os soldados os camponeses e tivessem conseguido com toda essa força organizada desferir um golpe decisivo contra o Chiang Kai-shek estabelecido uma ditadura proletária contra a burguesia esses trabalhadores de Xangai teriam cumprido sua missão histórica a gente seria uma comuna de Paris em Xangai muito mais avançada como fizeram os trabalhadores de Petrogrado como fizeram os trabalhadores russos mas ao contrário disso nesse momento a direção falha miseravelmente e o Partido Comunista Chinês segue a orientação de que deveria obedecer a Comitê a política oportunista de colaborar com o Chiang Kai-shek a política estalinista de ir atrás da burguesia então é muito frustrante o que acontece na China apesar de todo o combate que o Peng deu e o que combate essa frustração justamente são os grandes ensinamentos que ele deixou e que a gente pode ter acesso hoje de que uma vitória tão importante quanto essa insurreição armada em Xangai tem que ser levada até o final ela não pode ser seguida pela orientação que termina desarmando politicamente que era a orientação dada pelo Partido Comunista Chinês de seguir atrás da burguesia o Partido Comunista Chinês ele tinha que fazer o que o Comitê queria que ele fizesse que era organizar um governo provisório em Xangai com colaboração com a burguesia e dessa maneira criar todas as possibilidades para desviar o processo e derrotar o processo por dentro porque os setores burgueses que participavam no governo provisório eles faziam todo o possível para paralisar esse processo eles faziam sabotagem boicote eles esperavam ganhar tempo para ver qual seria o próximo movimento do Xangai Xec então assim isso amarrava totalmente a mão dos comunistas e dos trabalhadores faziam que eles ficassem impotentes e dadas as circunstâncias que se colocaram ali o Partido Comunista Chinês era inútil para os trabalhadores era não só inútil como inclusive era danoso nessa situação então isso realmente deu tempo para que na manhã do dia 12 de abril de 1927 o Xangai Xec se beneficiando dessa margem de manobra que o Partido Comunista Chinês deu de presente para ele monta aí um complô novo ele dá um sinal para começar o massacre contra os comunistas e aí dá o segundo golpe massacra novamente e muitos comunistas e militantes muitos trabalhadores eles caíram aí nas mãos dos capangas porque isso não é capanga do Xangai Xec em Xangai e terminou aí entrando para a história esse processo como a vitória do Xangai Xec não a vitória dos trabalhadores e isso foi assim o desencadeamento inevitável da insistência do Stalin para seguir uma política de colaboração com o Comintang e de ajuda ao Xangai Xec e a sua expedição do norte é uma vergonha total que levou os trabalhadores chineses à derrota e acabou justamente com uma imensa a insurreição do Xangai tanto que como como já foi falado pela Simone e pela Maíra vai ser em 29 que um grupo de estudantes vai apresentar as ideias do Trotsky para o Penschutze para a Shembilan e com isso eles vão fundar ali a Liga Comunista em seguida e a Shembilan vai ter um papel muito importante como parte dessa fundação em seguida a própria Shembilan e os militantes que vão compor a Liga Comunista vão perceber a importância que tem de forjar quadros revolucionários no marxismo e para isso além de traduzir as obras do Marx do Lenin e do Trotsky vão se dedicar a forjar esses quadros na teoria sabendo que é o desvio da teoria que leva inclusive ao desastre conduzido pelo Stalin que não tem absolutamente nada de Leninista a experiência ela ensinou para eles que para lutar contra o fim da exploração do homem pelo homem era imprescindível ter um profundo conhecimento da teoria marxista e revolucionária que não era só uma teoria jogada ao vento mas era também um guia para a ação e era um momento nesse sentido era um momento inclusive de reagrupar as forças partindo de analisar de fazer o balanço das derrotas de tirar lições da derrota para que essa experiência ela tivesse a serviço das novas gerações em luta pelo socialismo exatamente para tirar as lições da derrota é uma coisa fundamental e com certeza o Stalin não ia gostar de fazer isso porque ia colocar aos olhos de todo mundo a valência absoluta da sua estratégia então por conta disso foi muito forte a perseguição que a Shempiland e o Pei Chutze sofreram durante sua vida toda e também a própria oposição de esquerda que eles ajudaram a construir em frente na China em primeiro lugar eu destaco as calúnias de todo tipo que foram feitas contra os revolucionários contra eles uma prática que é clássica do Stalinismo e que foi generalizada na China contra eles em grandes proporções e o estigma de Trotskista que era colocado em todos os opositores do Stalinismo e a política da como interna que como vocês sabem o Stalinismo inventava que o Trotsk era colaborador do imperialismo e por aí vai com uma mentira que percorreu o mundo todo e até hoje tem gente que repete uma coisa absolutamente fora de lugar a Shambiland mesmo a história mostrando que quem colaborava com o imperialismo era a própria política da internacional do Stalin é por isso o Stalinismo é realmente terra planíssima da esquerda mas enfim como não se disputem esses exemplos históricos de combate ao Stalin de que existe o marxismo que combatia esse nível de colaboração muitas vezes as pessoas até acabam indo um pouco nessa trilha por desconhecimento mesmo por isso que esse podcast é importante porque a gente trazendo aqui um pouquinho da história da Shambiland e da campanha de calúnias que ela teve que enfrentar junto com seu companheiro bem a gente coloca uma interpelação uma indagação para os nossos ouvintes pensarem se o Stalin era tão grande estadista porque ele tinha que matar calar e fazer campanha de calúnia contra todos os revolucionários que permaneceram militantes até o fim das suas vidas uma coisa que não faria o menor sentido isso aconteceu justamente porque eles mostravam a falência estratégica do Stalin e o Peng conforme combatia as posições erradas e oportunistas de Stalin articulando nesse processo uma jovem e muito promissora organização trotskista na China ele era falsamente acusado de colaborar com o imperialismo que é a mesma coisa que fizeram com o Trotsky e com esse argumento inclusive ele foi excluído da direção do partido chinês no primeiro momento a imprensa estalinista da época principalmente em Xangai ela atuou como uma ferramenta fundamental dessa calúnia lançando aí as mentiras de que uma figura que existia por lá que se chamava Li Puoxie desculpem os ouvintes a total falta de jeito aqui de pronunciar os nomes em chinês mas essa pessoa era um traidor muito conhecido na China e ele acabava de ser assassinado por agentes do Comitê que faz o estalinismo vai lá e diz que ele que era um traidor conhecido e o Peng Xiu eram muito bons amigos Ford a uma série de mentiras enfim para desacreditar o Peng Xiu então todos os opositores da linha da direção estalinista eles eram privados de muitas coisas inclusive muitas vezes eles não conseguiam sequer trabalho eles viviam na miséria sem contar a questão das prisões das execuções tudo aquilo que a gente sabe que foi a prática estalinista contra a oposição de esquerda por exemplo além da campanha de difamação a Peng Xiu e a Shang-La eles tiveram que enfrentar condições muito adversas a gente tem que pensar também que isso tudo se dava num contexto que não era pacífico por exemplo depois da derrota de 27 eles continuaram ativos durante toda a segunda guerra mundial e por exemplo após o ataque de Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941 que marca o conflito entre os japoneses dos Estados Unidos as tropas japonesas elas ocupam a concessão internacional de Shangai e isso abre um período de repressão que força a jovem organização trotskista que era impulsionada por Peng e pela Shein a cair na clandestinidade então eles passam a ser submetidos a uma repressão tanto do Estado quanto dos estalinistas ou seja foi um momento em que eles tiveram que se mudar todo instante tiveram uma sua condição material de vida muito questionada foram momentos de repressão muito aguda alguns momentos a repressão era mais aberta como se deu com a redução do Japão quando o governo de Chiang Kai-shek sofre uma pressente pressão do povo e teve que realizar algumas concessões democráticas então isso permite que a militância turotskista da Shein e do Peng comece a ser um pouco mais aberta mas teve outros momentos que foi de clandestinidade pura e mesmo assim a militância deles nunca parou sempre que era possível eles se davam algum desafio uma tarefa de publicar jornais de agitação que estavam dirigidos às massas como as publicações da década de 40 a gente pode destacar aí duas revistas muito interessantes uma que chama Em Busca da Verdade que era uma revista teórica da qual o Peng foi redator e a outra revista é Juventude e Mulheres que era dirigida pela Shein Pilan que foi rebatizada mais tarde como O Caminho Novo a gente disse que a Shein Pilan começou com o combate feminista e ela segue também depois já na maturidade dando esse combate a todo instante e que terminam sendo essas revistas o órgão oficial do movimento francesquista na China então assim foi de suma importância a Shein ela conta como a paixão que ela e o Peng tinham e fazer os debates formações com os jovens nunca parou mesmo nas condições mais difíceis e que justamente a perseguição da polícia durante os anos 40 era muito recorrente tanto em Xangai quanto em Hong Kong que os obrigou a passar uma boa parte das vidas sem moradia certa indo de país a país enfim enfrentando uma série de emboscadas na tentativa de prender os dois e calar as suas vozes acabar com a sua militância e eventualmente fazer com que eles morressem nas prisões então foram diversas emboscadas um exemplo só para posicionar os nossos ouvintes do que a gente está falando foi quando dois dirigentes francesquistas vietnamitas um conhecido como Reni e outro conhecido como Liu foram convidados para participar de uma conferência na região controlada pelo Viet Minh que era a região do Vietnã que estava aí enfim com um processo importante também de luta de classes e eles tinham assegurado que essa conferência ela estava sendo organizada pelos setores protesquistas dentro do Viet Minh que era a organização política que tinha aí enfim o controle do organizava os trabalhadores parte dos trabalhadores e tinha o controle de uma determinada região e que entre eles estava o chefe do Estado Maior do Exército justamente para fazer a segurança desses militantes protesquistas e a conferência ela iria discutir a situação militar os problemas de organização do movimento protesquista vietnamita enfim uma série de questões muito importantes mas lamentavelmente tudo não passava de uma armadilha dos estalinistas que surpreenderam aí essa conferência e prendeu todos os militantes que estavam aí todos os militantes protesquistas né felizmente a Shen Bilan e o Peng não estavam participando da conferência por isso não foram presos mas escaparam por um fio como muitas outras vezes né e viveram aí o resto das vidas tendo que lidar com a perseguição estalinista né mas isso não abalou a convicção deles muito pelo contrário a Shen conta que durante os 38 anos né após a derrota da Revolução de 1927 eles morreram velhinhos né o Peng não conheceu mais do que perigo terror exílio privações de todos os tipos viveu uma verdadeira caça às bruxas que foi levada adiante pelo Shah Racheck né teve aí em prisão sobre o regime do Comintang teve que enfrentar mentiras e calúnias com as quais os estalinistas tentavam sujar seu nome atentados enfim sem esquecer ainda a perseguição que eles tinham que enfrentar por parte do imperialismo japonês né então foram provas muito duras e não à toa a Shen Pilan falando do seu companheiro Peng Shutsu chega à conclusão de que sobreviver a tudo isso mais parecia um roteiro escrito para um herói de ficção né era difícil até acreditar que ele tinha passado por tudo isso mas mesmo assim com tantos anos de privações e de desafios e até mesmo decepções né que foram sofridos durante a sua juventude e sua vida adulta eles nunca lamentaram a decisão de dedicar a vida para a militância e depois para a militância trotskista e nunca se sentiram desiludidos isso é muito forte porque justamente como a Pathy estava anunciando aqui só pode ser possível porque eles conheciam a fundo o marxismo conseguiam olhar para além das situações difíceis nas quais eles estavam inseridos conseguiam ter fé realmente no futuro comunista da humanidade dedicar com todas as forças e energias tudo que eles tinham para construir esse caminho e mais importante ou tão importante quanto tudo isso sempre extraindo tirando as lições de cada desafio de cada fenômeno da luta de classes e transformando isso em reflexões estratégicas para seguir e finalmente ajudar na vitória comunista da classe trabalhadora de um novo futuro da humanidade então isso é muito forte e enfim infelizmente pouco conhecido e por isso que a gente está trazendo aqui essa história sensacional nossa gente uau né que história inclusive pensando aqui depois do episódio da revolução cubana talvez esse seja o maior episódio desse podcast acho que quando a gente vai para o internacional a gente tem muito para falar e depois desse mergulho aqui que a gente deu na revolução chinesa e na vida da Shempelã fica bem claro né gente que papel que o PC chinês cumpriu né e qual foi o papel do estalinismo né no caso chinês a primeira e a segunda revolução foram diretamente traídas com a linha oficial que os comunistas tinham que se dissolver na fileira do comitão e a terceira revolução chinesa né como o Peng Shutze denuncia né e a gente já falou foi uma revolução deformada né isso justamente porque não foi como foi o processo russo né que foi baseado na auto-organização das massas com os sovets com um partido revolucionário como foi o partido bolchevique de 17 ao contrário né como a gente debateu aqui apesar do enorme potencial revolucionário da classe operária chinesa a direção do PC chinês apostou no bloco dos quatro das quatro classes olha o louco no bloco das quatro classes né e num partido totalmente burocratizado mas como a revolução russa soprava ali né no cangote de todo mundo né e também da burocracia era preciso maquiar a realidade então depois da revolução de 49 que obviamente conquistou uma série de demandas o PC chinês implementou uma linha chamada de comunas populares né e a própria Chen afirma que essa política era uma baita confusão né nos círculos progressistas em todo o mundo já que propositalmente ela se confundia com o que foram os sovets então na China como na União Soviética foi a própria burocracia que organizou e permitiu a restauração do capitalismo né como Trotsky disse né que aconteceu né e hoje ainda é sob os ditames da burocracia do PC chinês a classe operária da China se enfrenta com uma enorme exploração do trabalho né com fatos brutais que chegam até tipo suicídios coletivos assim nas fábricas né e inclusive com perseguição política aos dissidentes e descontentes com o governo chinês na atualidade né isso é enorme na verdade gente acontece muito né por isso que retomar esse processo revolucionário chinês e a vida de pessoas como a Chen Pilan né que combateram a vida toda pela revolução pra mim pelo menos é muito inspirador né pensar que essa mulher viveu tudo que a gente contou aqui né o seu companheiro ficou preso por cinco anos ela com dois filhos sofreu várias privações como a Simone colocou né perseguições exílios e etc e ainda terminou a vida cheia da certeza que tinha lutado pelo certo assim tipo é muito emocionante né a Chen coloca que pra superar o sofrimento é preciso tá munido do marxismo já que muitos que tombaram frente a perseguição a calúnia enfim por aí vai foi justamente por terem uma visão pouco marxista do mundo né então eu queria terminar esse episódio fazendo aqui um convite pra vocês pra poder preencher a cabeça do marxismo revolucionário pra que a gente possa tá munido pra lutar pelo futuro bom gente foi muito bom adorei né foi sensacional retomar essa história aqui da da Chen Pilan e é sempre muito bom tá com vocês fazendo essas discussões revolucionárias e eu quero agradecer muito a participação de vocês meninas tô com muita saudade de você Simone vem logo pra cá passar uns dias comigo valeu pela participação vou sim vou sim também tô aqui tô com saudade de ter mim tô esperando aqui de braços abertos e muitas risadas para as trindadas e muito obrigada Pathy sempre colaborando com a gente valeu mais uma vez é um prazer gente até a próxima como coloca a Chen Pilan no texto meus anos transcorridos com Penschutze um verdadeiro revolucionário não possui outra alternativa se não a de forjar sua moral e sua vontade através dos sofrimentos assim se adquire uma força de espírito que permite superar o sofrimento é o sofrimento que é vencido por sua vez evidentemente mesmo revolucionários aguerridos não podem desafiar a prova dos acontecimentos e resistir a pressão incessante do sofrimento e da decepção sem estar armados com o marxismo é isso gente curtam e compartilhem e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma